Não deixe, não, nada impedir A glória de Deus fluir e invadir o teu coração Oh, não, até que venham as nossas vidas Transbordar, hoje se crês, a glória fluirá Não deixe, não, nada impedir A glória que vai fluir e envolver-nos na comunhão Oh, não, abre os olhos e veja o véu do templo rasgado Nos convidando a entrar e a sentir a glória Abre os olhos e veja o véu do templo rasgado Nos convidando Nos convidando a entrar na sala do trono Abre os olhos e veja o véu do templo rasgado Nos convidando a entrar e a sentir a glória Abre os olhos e veja o véu do templo rasgado Nos convidando Nos convidando a entrar na sala do trono Abre os olhos e veja o véu do templo rasgado Nos convidando a entrar na sala do trono Nos convidando a entrar na sala do trono Abre os olhos e veja o véu do templo rasgado Nos convidando a entrar na sala do trono Abre os olhos e veja o véu do templo rasgado Abre os olhos e veja o véu do templo rasgado